Música O doutor Mauro Pedro, ele faz parte do conselho de administração aqui da Credicis Crediari e é um momento muito importante para vocês, recebendo esse grupo de empresários da Uniindústria conhecendo e gostando de tudo que está vendo, a Credicis Crediari se destacando a nível nacional e isso é bom não só para vocês, como para a cidade de Ariquemes É muito bom, eu conversava com eles há pouco, eles inclusive passaram ontem de Paraná conheceram a nossa central e a outra agência nossa de lá e eles estão empolgados, tanto com o nosso sistema financeiro, a estrutura que a Credicis apresenta em Rondônia hoje e evidentemente também gostando muito da nossa região O que para a gente é sempre bom, porque se nós tivéssemos uma boa estrutura por exemplo, financeira de uma cooperativa em uma região onde não tinha um progresso grande à vista era diferente, mas não, bem pelo contrário eles estão impressionados com a região e com o nosso sistema financeiro Esse sistema que eles estão buscando, pelo que eu vi aqui na fala deles tudo indica que eles vão andar junto com a Credicis e levar isso para a Erequemes vai abrir portas também para que indústrias e empresas possam vir para a Erequemes através dessa nova parceria É, evidentemente que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná começaram com o sistema de cooperativismo, não só financeiro, mas de todos muito primeiro que o nosso e talvez não tiveram a oportunidade que nós tivemos no início de ter já coisas diferentes em termos de cooperativa A nossa cooperativa Credicis, ela foi criada com toda a instrução do Banco Central Nunca poupamos para trazer pessoas boas para a palestra exatamente para que nós tivéssemos certeza de estar no caminho certo E hoje nós vemos que, por exemplo, nesse ano nós já tivemos equipes de outros estados também conhecendo o nosso sistema E hoje nós estamos, assim, com alegria recebendo esse grupo de empresários que vem lá de Erechim, no Rio Grande do Sul, para conhecer o nosso sistema Valmir Badalotti é o diretor-geral da UniIndústria Hoje, visitando Ariquemes E é a primeira vez que o senhor está visitando Ariquemes? É a primeira vez que o senhor vem ao estado de Rondônia? Estou tendo o prazer, bom dia a todos Estou tendo o prazer de estar aqui pela primeira vez Eu só conhecia Ariquemes pelo nome, né? Nós somos lá do sul do Brasil E muitas vezes a gente ouviu falar sobre a região de Rondônia E principalmente do município aqui Mas não conhecia não É a primeira vez que nós estamos aqui E posso dizer que nós estamos muito impressionados com essa cidade Comentava há pouco aqui com o presidente dessa cooperativa De que parece que nós estamos na nossa região, no nosso estado Porque é uma cidade muito planejada, organizada, limpa Realmente nos impressionou muito essa cidade de Rondônia E que nós entendemos assim que tem uma perspectiva de desenvolvimento muito grande Bom, agora a visita de vocês aqui tem uma importância e um propósito Vocês vieram exclusivo para conhecer além da cidade, um pouco do estado Há créditos e escrediários, o sistema deles Porque vocês irão, tem um projeto de montar essa cooperativa lá? Sim, nós representamos hoje uma entidade, a Uniindústria Que é uma associação brasileira de indústrias e seus fornecedores E há algum tempo nós estamos com esse projeto em andamento Da criação de uma cooperativa de crédito Que atenda os interesses dos nossos associados Fizemos um estudo bastante amplo de todos os sistemas brasileiros De cooperativas e de centrais de cooperativas E concluímos que o sistema CredSys É um sistema que se assemelha muito ao nosso Se alinha muito ao nosso pensamento Os nossos valores, a nossa visão, a nossa missão Por isso nós optamos por conversar com a diretoria desta cooperativa Desta central de cooperativas Tivemos uma reunião ontem em Jiparaná Hoje estamos aqui conhecendo o sistema aqui em Ariquemes E muito provavelmente nós estaremos E estamos seguindo com o projeto agora De instalação de uma cooperativa no sul do país Ligada ao sistema CredSys Então é uma oportunidade de nós estarmos oferecendo aos nossos associados Todo esse sistema de crédito E de outro lado também o sistema CredSys Expandindo a sua área de atuação Para a região sul do Brasil Então eu acredito que os interesses eles são comuns E imaginamos que em um curto espaço de tempo Nós teremos também uma cooperativa Ligada à central aqui do sistema cooperativo da CredSys Hoje a Uniindústria, os associados dela São de vários segmentos, são várias indústrias Empresas que são ligadas à associação? Sim, nós temos A Uniindústria, ela nasceu Como uma entidade representativa Do setor metal mecânico Que é muito forte na nossa região Em 2005 Posteriormente nós assinamos um acordo de cooperação Com uma entidade italiana A AP de Vicenza E aí nós começamos um trabalho De ser uma mola propulsora Do desenvolvimento das nossas empresas Dos nossos associados Muitos dos processos A gente foi aprender com eles Na Itália Onde eles tem Um projeto bem mais avançado E em 2012 Entre 2012 e 2015 Então Ela deixou de ser Rede metal mecânico Deixou de representar Especificamente o setor metal mecânico Passou a se chamar Uniindústria E agregou outros setores industriais Hoje nós temos Algumas diretorias Que são representativas De setores Por exemplo Metal mecânico Plástico Moveleiro Polímeros Construção civil Transporte E temos um setor Dentro da Uniindústria Que agrega outros setores Não muito representativos Então Nós temos Uma Diretoria Formada Por diversos Vice-presidentes Que atuam especificamente No seu setor Nós temos um vice-presidente Do metal mecânico Por exemplo Que cuida dos interesses Das empresas Do metal mecânico Outro já Das indústrias Da construção civil Porque As demandas Às vezes Elas são comuns Mas muitas vezes Elas são diversas São distintas Então nós temos Diretorias Que cuidam Especificamente Daquele setor No sentido De alavancar No sentido De propulsar O desenvolvimento Daquelas empresas A Uniindústria Atua Especificamente Com o seu associado Possibilitando Que ele busque Conhecimento Para inovação Seja no exterior Seja no Brasil Possibilitando Que ele Se especialize Na gestão Porque nós entendemos Que é ali Que está o fator Principal Do desenvolvimento Das empresas Nós temos Muitos serviços Que nós prestamos Nos nossos associados Como plano de saúde Plano odontológico Assessoria jurídica Assessoria tributária Enfim A Uniindústria serve Para isso Ela é uma Alavanca Que o empresário Tem Dos segmentos Para alavancar Os seus negócios Porque nós entendemos Que é Com o fortalecimento Da economia Nós estamos Fortalecendo também A economia Da região Fortalecendo as empresas Nós estaremos Estabelecendo O crescimento Da região Gerando oportunidades E assim por diante A economia As empresas São muito importantes Para o desenvolvimento Da região E aí É que entra A nossa atuação A visita hoje Quantas pessoas Acompanham o senhor São todos ligados Da Uniindústria Eu hoje estou Como presidente Do conselho Da Uniindústria E me acompanham Também aqui Alguns diretores Nós temos o presidente Da entidade O senhor Júnior Carbonari Que está conosco E nós temos O nosso gerente executivo Então que é contratado E também o diretor Do metal mecânica Que é o Leandro Essas pessoas Nós estamos Numa comitiva De quatro pessoas Que tivemos Fomos incumbidos Então de estarmos Aqui No dia de ontem E no dia de hoje Conversando então Justamente No objetivo Que eu Ofrezei anteriormente Que é Poder estabelecer lá Poder criar Uma cooperativa De crédito Que vai Somar aquilo Tudo Que a entidade Já vem Já vem realizando Nós temos Associados Espalhados por Quatro estados Da federação Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná e Mato Grosso Temos alguns Associados De marcas Importantes Como é o grupo Gerdau Como é VEG Como é Enfim Associados Que são fornecedores Das nossas indústrias E que também Participam Da nossa entidade Dando robustez Dando corpo Dando Enfim Aquilo Que Tanto se necessita Essa troca De informações Essa troca De ideias Que é Muito importante Principalmente Para as empresas Que estão Ainda iniciando Que estão Se constituindo Que estão Buscando O seu lugar Consolidado No mercado Bom, a gente Agradece Deseja Bem-vindos A todos vocês E que essa parceria De sucesso Seja duradoura Em todos os aspectos Tanto para a Arquemes Para a Rondônia Como para a Erechim Também no Rio Grande do Sul E para a Credicis E também para vocês Da Unidustre Eu tenho certeza Que sim Inclusive Nós estamos ampliando Tendo em vista Esse encontro Essas oportunidades Eu conversava ontem Com o prefeito De Giparaná E possivelmente Aqui em Arquemes Também A gente vai Promover Nós estamos No nosso regresso Agora Estaremos promovendo Uma possibilidade De trazer Para essa região Um grupo De empresários Que nós temos Muitas empresas Principalmente Do metal mecânico Que produzem Produtos E serviços Que são destinados A essa região Que são Destinados Ao agronegócio Por exemplo E que a gente Percebeu aqui Que tem muitas oportunidades Então quem sabe Alguma daquelas Empresas Possa Se instalar Com alguma Unidade Na região Aqui De Rondônia Porque Entendo Que tem Muitas oportunidades Tem empresas Que estão Preparadas E que produzem Hoje Tem tecnologia Para Talvez Se instalar Uma unidade Aqui na região E estarem Mais próximos Do mercado Que eles Atendem Então Possivelmente Logo Logo ali na frente Nós estaremos Aqui com uma missão De empresário Visitando essa região Também Já vamos ficar Na torcida Porque a gente Sabe Que uma visita Como essa E confirmando A vinda Principalmente E claro Vou puxar Para a minha cidade Para a LQM É geração De emprego De renda E de crescimento Sem dúvida Sem dúvida Eu entendo Que quando Se tem A oportunidade Do processo Ganha Ganha Que a gente Comenta Que a gente Fala É isso Ganha A região Ganha A empresa Porque ela Amplia A sua atuação De mercado Ela amplia As suas oportunidades Ganha O nosso jovem Que precisa De uma oportunidade De trabalho O nosso Acadêmico Que saem Das academias Das universidades Que precisam Começar A iniciar Sua vida Profissional Para isso Tem que gerar Oportunidades Ganha O município Porque aumenta A arrecadação De impostos Ganha A comunidade Porque aumentando A arrecadação De impostos O município Tem mais Condições financeiras De aplicar Em programas Sociais Então Isso Que é Legal Quando Todos os Envolvidos Ganham E é Isso Que a gente Procura Isso É o nosso Trabalho De gerar Essas oportunidades Nós estamos Nesse caso Gerando oportunidades Para todos Isso Eu Entendo Que é Algo Fundamental No nosso Trabalho